e aí pessoal beleza quem fala com vocês é julieta games e galera estamos aqui com um unboxing beleza da placa de vídeo que eu comprei lá na cabo 1 beleza uma gtx 1660 super da aço beleza então vamos lá abrir essa caixa então galera não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho beleza galera e dá o like no vídeo o plástico bolha e aqui está a placa que está a caixa beleza como vocês podem ver gtx 1660 super olha como é que é a caixa de lateral aqui olha como é que como é que é aqui aqui não conseguiu focar mais é show de bola eu geralmente eu uso atualmente uma placa de vídeo gtx 970 beleza galera mas ela não está aguentando fazer algumas lives alguns jogos em live beleza é por isso que eu adquiri essa placa de vídeo aqui assim eu vou poder fazer minhas lives de boa sem problema algum assim espero né deixa eu tirar o lacre aqui o lacre vai ser aqui o lacre acho que é aqui beleza então tá deixa eu abrir o lacre aqui peguei na promoção viu galera show de bola deixa eu ver aqui ela tem três fãs galera 3 cooler aqui na caixa aqui não tem mais nada beleza é só o símbolo dela aqui ó tuff e aqui está a belíssima gloriosa placa de vídeo beleza eu vou tirar aqui o suporte de papelão e aqui está a placa em si está embalado no plástico beleza vou pôr ela aqui e depois abriria o plástico aqui vem um manual beleza nem de instalação veio mas isso você pode você tem que ver a instalação da instalação lá no site da nvidia beleza você baixar o site vou baixar o drive beleza e aqui está nossa ela é pesada galera não é leve não agora aqui eu vou ter que ver uma coisa aqui como eu faço para poder abrir aqui ah sei aqui sem estragar a caixa sem estragar isso aqui caramba ela é bruta hein mano aqui a placa de vídeo galera ela vem um blackplate de plástico beleza ela de lateral ela tem um dvi um hdmi um display port beleza galera para vocês verem aqui ó caramba velho galera ela é a parte a parte de técnica dele é ela é uma gddr6 beleza gddr6 de 6 gigas beleza galera ela é bem potente e e é isso beleza galera agora eu vou desligar o pc instalar a placa de vídeo e começar depois do jogo do brasil eu vou começar a fazer uma livezinha aqui de teste com ela beleza e não e não se esqueça de se inscrever no canal beleza galera agora eu tenho placa de vídeo boa para rodar o jogo com vocês aí beleza e mas é jogo do santos beleza o santos vai jogar então quando o brasil ou o santos joga no dia eu não faço live mesmo mas hoje eu vou fazer uma livezinha depois do jogo do brasil beleza galera então fica com deus até mais e fui pessoal e